O que é o peixe? É A gente vai passar, mas... O que é o peixe? Não, o peixe? Não, o peixe? Não, o peixe? Não, 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 não É O peixe do peixe do peixe Ah, olha É... A gente vai agora que começou a maltrato A gente vai ter um dia A gente vai ter um dia A gente vai ter um dia Espero que todos tenham um dia Um dia maravilhoso e um dia maravilhoso Um dia maravilhoso Aqui é a Julie e nós Estamos At Animal Kingdom for Rivers of Light Eu sei! Eu sei, todos Eu sei que é incrível Que legal Que legal É incrível É um dia Continua a ser um dia Tão frio e frio Tão frio Tão frio e tudo bem Tão frio e tudo bem frio Tão frio E tudo bem frio Tão frio Tchau, todos Tão frio 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 que eles têm aqui, next to Expedition Everest. Foi muito bom. E está me segurando por agora. E antes de começarmos, eu sempre quero começar por agradecer todos os sponsors. Porque deles, nós conseguimos streamar para vocês. E toda a sua informação é aqui no post. Então, se você quiser olhar para o seu link, quando o show é fechado, você pode fazer isso. Vamos começar com a Suzane. Suzane é uma realtor que vive na central Florida desde 2000. E ela pode ajudar você se você quiser para o Orlando Kissimmee Davenport. Você pode encontrar ela no Facebook.com slash Sunshine State Homes For Sale. E também, se você quiser ter Disney Magic sentado para a sua casa, você pode visitar Mickey Monthly. E eles oferecem boxes cada mês. Eles têm diferentes opções e diferentes opções para todos os produtos. E você pode encontrar todas as suas informações no Facebook.com www.mickeymonthly.com Se você é talvez interessado em não relocar, mas talvez para comprar um propósito aqui como um investimento ou talvez para o retiro. contacta Victor. O link também está aqui no meu posto. E, último, não é mais importante, nós temos Orlando Insider Vacations. Talvez você tenha um grande grupo, uma grande reunião, e uma sala de hotel não é muito grande para todos. Então, você pode ter uma casa de um casamento. Talvez todos podem ir para o seu casamento. Vai ser mais barato. Você pode ter um casamento apenas um minuto de Walt Disney World. E você pode ter todas as suas amigas que um privado de Walt Disney World vai ter. E você pode ter um casamento e visitá-se em www.orlandoinsidervacations.com E você pode ter certeza que Streaming the Magic sent you for a discount para o seu casamento. E, claro, o nosso VIP page que é STMVIP. Nós streamamos para os VIPs três vezes a semana. about an hour e a half each time. Those are additional streams. and they get to pick where they want to go, what they want to visit. For example, today we were all around Rafiki's Planet Watch. We did a complete tour of Rafiki's Planet Watch. and to join the VIP page and to join the VIP page. You just search STMVIP. The link is also provided right here on this post. That's only $5 a month for additional VIP content. and this is the pre-show. I'm not talking over the show. You guys know I don't talk over the show. This is the floats getting into place. We're going to ask the boss to unpin the post and then pin it back once the show starts at 9 p.m. so I can read all of your comments. If you guys have any questions, any comments, let me know. The show does start at 9 p.m. so maybe another 10 minutes? 8 minutes? 10 minutes? I don't know where we are going to be streaming from tomorrow. So they got inside information on that so they're all excited about it too. I did not eat anything. I just grabbed that mango coconut water thing. But once I get home, I'll be able to eat. And again, tomorrow we will be streaming at 11 o'clock and also at 5 p.m. for our Monday trivia. So make sure to come back and join us for that. And if you guys do me a favor and hit that share button so that all of your friends and family can end the weekend ride with a beautiful show of Everest of Life. Oh, yeah. Sure. Just a little bite to eat up, Oma. That would have been wonderful. I know. I love it too, Vicky. I'm all for artistry and different things. So I love it too. Thank you, Sherry. Thank you for coming on VIP. Hi, Rhonda. Oh, Jackie. So close. Come on. 44. Oh, my gosh. Today, the real deal here was 96 degrees. Oh, my gosh. Hi, Mandy. And if you think it looks beautiful on the screen, watching it live is definitely better. Hi, Terry. Welcome back. Oh, my gosh. 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 It is so relaxing here. If it was a little bit cooler, I'd be all sin. But the heat and the humidity is not letting me relax all out. This is really tiny. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Obrigado. Você é muito bem, todos. Obrigado. Obrigado por estar aqui, Terry. Obrigado. 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 É preciso de ver a água. Ele está precisando. Ele está listo. Obrigado por compartilhar, pessoal! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! 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 e a água para o céu e a terra e a terra, a luz da luz em cima do vento para juntar os estados. E nós nos lembramos sobre esta grande terra, nós nos lembramos da luz que nos sharemos. Nós nos celebramos a bondade do mundo natural O mundo e os maravilhosos que afirmam nos rios de luz. O mundo e os maravilhosos. 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 Thanks for coming to the Wizarding World of Harry Potter. There's always something new happening so we'll be able to experience a lot of new things. You're welcome! January is a great time to come. The temperatures are nice. If you come after Marathon Week, the crowds are not that bad. We were at the Emporium. There are rocks. There are rocks. We have one of the rest. It's a little scary. O que é isso? Sim. O que é isso? 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 Você sabe que nós trazemos todos os vídeos. Você trazemos todos os vídeos para a boa coisa, como a shows e a rádio, e nós trazemos o passeio quando todo mundo está cansado, especialmente se está com um dia muito caro como hoje. É isso que está mal. Isso aqui parece ser o after-hours tour. Eu esqueci de o que eles chamam o de. it's a new, it's a new added so you can um, ride things here in Animal Kingdom after the park closes in the Tree of Life is doing their last projection Eu acho que é muito interessante. A mágica de tecnologia, não é? Quem teria pensado? Não acho que 10 anos atrás, nós não deveríamos ter pensado a ver as coisas como isso de um telefone. Ok, estamos chegando ao Trio da Vida. Você está bem-vindo! Você está bem-vindo! Wow, eu sou de Venezuela, então nós somos companhiais do país. Eu entendo isso, sim. Alright, vamos dizer o bom dia ao Tree of Life e depois eu vou dizer o bom dia a todos vocês. E eu vou ver vocês amanhã às 11 horas e às 5 horas para o Disney Movie Trivia. E aí é o que está. A bonita flor na tela do fogo. E aí é o que está. Alright, gente. Have a wonderful night. And remember, we are one. See you guys tomorrow. Bye, everyone. Man, vamos lá. Não, não. 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 Não.